O Rio Grande do Sul assinou hoje, Dia Internacional dos Direitos Humanos, a Carta de Paris. É o primeiro estado do Brasil a se comprometer com a iniciativa do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV AIDS, UNAIDS. O ato aconteceu no Palácio Piratini. Fazer a detecção mais rápida da doença, tratar mais rápido e zerar as taxas de vírus e com isso reduzir a transmissão. Então nós queremos que, pelo menos até 2020, 90% das pessoas que têm HIV saibam que têm HIV, têm o diagnóstico. Essas pessoas, 90% delas devem estar sendo tratadas e das que estão sendo tratadas, 90% devem estar com a carga viral zerada. 15 municípios gaúchos também se comprometeram com as metas da Carta de Paris. Com o governador José Ivo Sartori, prefeitos assinaram o documento. Mas a rapidez na atenção básica, no acesso ao diagnóstico e menor tempo no tratamento são metas da Carta. O estabelecimento dessa meta foi para acelerar a resposta à epidemia. Hoje conseguimos já colocar 15 milhões de pessoas em tratamento, mas precisamos colocar mais. A epidemia aqui no Rio Grande do Sul é o centro da epidemia do Brasil. Precisamos, temos ainda 4 mil pessoas por ano que são detectadas soropositivas. Essas pessoas precisam entrar em tratamento para o seu próprio bem-estar e também para que reduzirmos a transmissão do vírus. O governador quer trabalho conjunto para enfrentar o problema da AIDS. A cada 100 mil gaúchos, 38,3% descobriram ser portadores do vírus em 2014 e a taxa nacional é de 19,7%. Então mudar esse cenário vai exigir de todos nós um grande empenho. Nós sabemos que o caminho é longo, ele é difícil, é um processo que tem que estar se reconstruindo permanentemente. Temos de somar forças, como está se fazendo aqui, formar parcerias para que a trajetória desses números tenha uma queda acentuada e, portanto, descendente.